Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura os três criminosos armados que invadiram uma chácara para cometer o crime de roubo. No local estavam quatro pessoas. Apesar do susto, ninguém chegou a ser agredido. O salto foi registrado nesta chácara no bairro Recanto das Flores, em Governador Valadares. Três homens armados renderam quatro pessoas da mesma família e levaram vários objetos. De acordo com a Polícia Militar, não foram efetuados disparos de arma de fogo e nem agressões físicas. Esta vítima, que não será identificada, contou que tudo ocorreu por volta das quatro e meia da manhã. Por volta de umas quatro e meia da manhã, minha mãe ouviu um barulho de ouvido quebrando. Achou que eu que estava na cozinha. Nisso, ela me chamou. Na terceira vez, o ladrão já estava dentro do quarto dela e pediu para ficar em silêncio. E ele foi, entrou no meu quarto, me acordou. Depois eu pedi com ele sobre o relacionamento com o meu irmão, com o meu irmão tomar remédio e tal. Aí eu falei que ele tinha dificuldade de acordar. Aí ele falou assim, não, fica calmo. Aí um dos ladrões pediu para me vigiar quando isso foi acordar meu irmão. Depois levaram eu, meu irmão, para o quarto da minha mãe. E nisso foram refuscar o resto da casa para roubar. Eu lembro em seguida, no quarto da minha mãe, colocaram nós dentro do banheiro. E nisso, terminou de revistar a casa. E nesse troca-troca, ficaram lá indo olhando para ver o que a gente estava mexendo, estava do quê. Depois levaram nós para dentro do meu quarto e trocaram nós lá dentro. E terminou de roubar a casa e depois foram embora. De acordo com uma das vítimas, os criminosos entraram por esta chácara que fica bem ao lado. Eles passaram por este córrego até chegar na residência. Um deles estava armado com um revólver, outro com um facão e o terceiro com um espeto. Eles levaram cartões bancários, dinheiro, joias e também equipamentos de enfermagem. Eles quebraram um celular e levaram dois aparelhos. Um dos criminosos deixou um par de calçados próximo ao córrego que passa nos fundos do imóvel. O trio também quebrou um vidro da porta da sala. A família também acredita que esta cadela teve a orelha cortada por um dos homens, já que vizinhos contaram que os cães estavam agitados. No local, não há câmeras de segurança. Os cachorros estavam muito agitados. Só que nós não pensamos, porque o final do tempo não foi tão cansativo, que quando nós fomos dormir, apagou geral. Aí os cachorros ficaram agitados, tanto que uma está até com a orelha cortada. Um estava armado com arma de fogo, o outro com facão e o outro tipo um espeto de churrasco. A polícia militar esteve na chácara onde a ação criminosa foi registrada e realizou os primeiros levantamentos. Agora, os trabalhos são para identificar os assaltantes e prendê-los. Quem souber de alguma informação que possa ajudar a PM, é só ligar para os números 181 e 190. Música